Música A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no vasinho do gira-gira, gira, gira, gira Girou? Girou? Agora todas as meninas... Vai sincronizado Longe o Quadradinho chamando Pedro Sampaio Pedro Sampaio Joga a perna com o álcool no vasinho Gira, 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 gira Gira, 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 gira Meu Deus do céu, o que foi isso? O Domingão de Fé para a galera do Santos e da Norton O que foi isso nessa noite de domingo? O Jonathan Tanciopala, Jonathan Luciano, depois disso tudo que nós vimos agora O meu domingo elevou meu funk para outro patamar O Tatá, eu já vi, eu lembro daquele Acho que era um bonde, não tinha uma capa de bundinha assim? Ela quicou de espacate Ela veio de espacate quicando de ponta a ponta Daiane, eu acho que a gente sabe que o Brasil às vezes se une por algum motivo Eu lembro do Brasil se unindo para te ver se apresentar e você fez isso hoje De novo? Você é demais, você é maravilhosa Luciano, o que foi aquele começo de... Não foi muito maravilhosa e é muito bom ver uma pessoa usar os talentos, né? Todo o potencial que ela tem para trazer esse espetáculo Ela e o parceiro dela e levantou geral aqui, é isso Até a dona Adécia não vai dançar Eu empresto aqui o microfone um pouquinho Eu só vou fazer uma coisa para ela O brasileiro quando é de choro, fica entusiasmado Quando cai de samba, não fica bapá E é um desacato quando chega no salão Uau! Dória, filho, e seu comentário, essa nota para a Daiane dos Santos Eu sou tão fã dessa mulher Eu chorei tanto na frente da televisão te assistindo, mulher Mas hoje eu vou te dar uma nota Nove, mentira, dez Suzana Vieira Eu acho que o que a gente deve tanto a ela Quer dizer, ela além de fazer tudo que ela já nos proporcionou E ser essa pessoa tão objetiva e obcecada pela perfeição Hoje ela veio brincar na nossa frente E nos mostrou uma bailarina Então muito obrigada por seu talento Muito obrigada por sua dança J10, obrigada a você Perfeito como parceiro Perfeito Um beijo, querida Olha